Cara, pra mim, sabor de derrota, porque quem quer ser campeão brasileiro, não pode ter os tropeços que o Atlético está tendo nesse campeonato brasileiro. Vamos voltar lá atrás, empatar com o Criciúma em casa, 1x1, empatar com o Bahia em casa, com todo respeito a esses times, né, você empatar agora com o Fortaleza, da maneira que foi. O jogo do Palmeiras até tudo bem, tinha um a menos, o Palmeiras é um concorrente ao título, mas cara, três empates dentro de casa como esse, são seis pontos pra mim, jogados fora. A obrigação do Atlético é vencer esses times em casa. O Atlético estava desfalcado? Estava, mas o Fortaleza também estava desfalcado. E ontem o primeiro tempo do Atlético pra mim foi horroroso, Rafa. Dois chutes a gols que sinceramente não criaram nenhum tipo de problema pro time do Fortaleza. O Fortaleza fez um belíssimo gol e ainda teve outras oportunidades no primeiro tempo. No segundo tempo o time até mudou de postura, mas cara, tem muita gente devendo nesse time, essa é a realidade. Jogar uma carga em cima, por exemplo, do Cadu e do Alisson, não dá. Eles não estão preparados ainda, né, o Filipão já havia dito isso e hoje a gente comprova que realmente eles não estão preparados pra poder assumir um protagonismo nesse time. E nem tem que estar, né, isso aí teria que ser pra Scarpa, pra Batalha, pra Zaratio, Paulinho. Paulinho até acho que ontem ele se esforçou muito e foi compensado com um gol. Mas o Zaratio pra mim ontem é uma figura apagada, já tem vários jogos que anda devendo. Enfim, eu não gostei do Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo o Milito ainda tentou mudar algumas coisas. Agora, também o Atlético vive uma maré, né, no primeiro tempo você ter duas substituições por lesões. Aí no segundo tempo um que entra já é substituído de novo. E aí também vou falar outro ponto positivo, a entrada do Palácios, né. Já tinha entrado bem contra o Vitória, entrou bem ontem. Espero até que seja titular contra o Internacional. Agora a fase do Atlético é muito complicada. Muita gente culpando o Milito, culpando o Everson. Pra mim o Everson não tem culpa nisso. O Milito tem uma parcela de culpa, mas ele já melhorou ontem colocando Batalha como volante. Mas ele não tem peça de reposição. A verdade é essa. Ele olha pro banco, vai colocar quem? No ataque, vai resolver como? O Cadu não tá bem, ele vai colocar o Allan Kardec? Aí é brincadeira, né, gente. Então, realmente, ó, essa janela aí, ó, Rafa, precisa te contratar. Ah, mas quando todo mundo voltar vai sobrar jogadores. Não. O atleta tem que se preparar porque quando todo mundo voltar pode haver lesões de novo. E aí você tem que ter um banco preparado. Porque isso que o Atlético passou dessa vez, que o Milito falou ontem que não tava preparado, não pode passar mais não. Tchau, tchau.